Eu prometo que vou xingar menos Tem um menininho de 17 anos que é seu fã Menores para 7 anos Vamos lá Não recomendar para 7 anos Há crianças de 3 anos Espera, eu tomei o mole É, eu tomei Vamos espalhar o material Eu tomei Eu tomei Ai, biscoito Vem aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Eita, meu Deus Eita, eu tomei Eu tomei Agora sim Agora sim Vamos espalhar aqui Eu tomei Aqui Então, essa toda a porta Vocês trabalham Muitas motosserras aqui Tem uma vez aqui Muitas motosserras aqui Pega, pega, pega Pega essa Eita, mamãe Rapaz Muitas motosserras aqui Muitas motosserras aqui Não nem Eu não acerto que estou fazendo isso O que? Iamente Eu quero! Seu! Seu! Não! Eu sou o pau! Ah! Oeste é uma asqueira! Deixa! Deu so-foro! Rapaz, amado! Eu quero ver isso. A armas estão enfeitas. Desculpe, me torne. Muito bom. Você é? Eu tenho que pegar a outra ali. Não, a outra. A outra arma foram retornos. Acabou. Quem está aqui, quem está aqui? A armas! Tem um sangue de recarregamento. Onde está o cavalo? Está o cavalo? Ei Bicho é louco Desça! Desça todo mundo! Desça! Desça! O que é real? É Eu vou lá e não vou lá! Fiquei! Eu vou lá. O que é o segundo ataque? Você colocou no... No estilo fuleiro? O que é estilo fuleiro? O molotov está aqui! Nós estamos jogando no fácil? Não, aqui não tem modo fácil, difícil não. Aqui é um modo só. Vamos, mano. Quero matar atacado. Vai ter que ter que tomar banho. Ai, estou fugindo. Estou com medo. Caiu, caiu. 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 Caiu. Como você se sente? O боль de Deus não é pra mim? Eita, mamãe, esse grito me deixa louco! Parem, deixe, 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 deixe! Teste, deixe, deixe, deixe! Que não me leva! Tão!? E aí Ok, eu vou fazer isso Então eu não vou fazer isso Ok, ok F*** Ok, galera! Ficou, ficou, ficou Ficou, fiver Continua muito, professora E aí Calma, 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 deixa eu limpar a área primeiro Língua, a língua é de prata Lá no fundo do biscoito Lá no fundo do biscoito Eu tô bem, eu tô bem Eu vou morrer Eu também Você tá achando uma frase um pouco? Não Ou é impressão minha? Acho que é impressão Não 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 Não